O que você precisa para jogar no seu aparelho Xbox, bora lá? Primeiro de dois controles, para caso se alguém quiser jogar junto com você, né? Aí você pega e coloca. Segunda coisa, um cabo OBS e uma bateria para você começar a jogar no seu controle aí, para recarregar depois. Você precisa de um jogo clássico, para mim é o GTA V. O melhor jogo do mundo, você escolhe aí. É claro, para não faltar, né? Precisa de um headset. Melhor coisa do mundo para você escutar e começar a jogar. Agora é uma última coisa para te acompanhar, e para mim é uma aranha aqui. Agora, como é que fica? E aí, gostou de reagir? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e fui!